Novembro é mês de conscientização e combate ao câncer de próstata, doença que atinge diversos homens no Brasil. Além disso, aqui na UFRN, novembro também é mês de conscientização sobre o diabetes, doença que atinge 400 milhões de pessoas no mundo. Nesse ano, a Sociedade Brasileira de Diabetes e outras instituições, junto com o Ministério da Saúde, lançou a campanha Novembro Diabetes Azul, que ocorreu no dia 1º de novembro em Brasília. Nós da DAS Progesp também adotamos esse tema. Por quê? Porque milhões de pessoas têm a doença e não sabem, desconhecem. Então, nós estamos dentro do campus universitário, fazendo orientações através das tendas sociais e busca ativa, fazendo os testes de glicemia. Também estamos trabalhando com a questão da sala de espera, com orientações, com o médico endocrinologista. No dia 14 de novembro, na próxima quarta-feira, é o Dia Mundial da Diabetes. E como parte da campanha do Novembro Azul, às 14 horas, na sede da DAS, acontecerá uma palestra sobre tudo o que envolve a doença. Durante todo o mês, tendas sociais com testes de glicemia também acontecerão em todo o campus da UFRN. Em relação ao câncer de próstata, nós estamos, também nós iremos fazer uma conscientização através das salas de espera, que acontecem na DAS, incentivando os homens a fazer os exames, que estão disponíveis nos periódicos. Para saber mais sobre as atividades da Progesp durante todo o Novembro Azul, basta acessar nossas redes sociais e conferir a nossa página, progesp.frn.br.